Apple Watch domina o mercado wearable, alegado os Sony Xperia Z5 e Z5 compacto com o Snapdragon 810 e existem imagens, ou aparentemente são as imagens daquilo que é o Note 5 e o Galaxy S6 Edge Plus. Meu nome é Filipe Alves em 4Gnews.pt onde a tecnologia é falada em português. Este aqui é o teu diário de segunda, sexta-feira, o diário da 4Gnews. Saindo com a Apple Watch e segundo novas informações de analistas, a Apple Watch domina o mercado wearable. Nós estamos a ver então um smartwatch que foi lançado pela Apple e acabou por dominar de uma forma extrema. Estamos a falar de cerca de 75% do mercado. Antes do Apple Watch sair, era a Samsung que tinha essa gota de mercado. No entanto, em meio ano, mais coisa menos coisa, a Apple conseguiu não só retirar algum do mérito, mas, na verdade, dominar aquilo que é o mercado wearable. Vamos ver o que isto vai dar com o Apple Watch 2. Sony Xperia Z5 e Z5 compacto apanhados em User Agent. Basicamente aquilo que vemos no back office de qualquer empresa, tipo aqueles números que ninguém percebe muito bem que lá diz. No entanto, referiu então que o Sony Xperia Z5 e Z5 compacto teriam como processador o Snapdragon 810. Segundo novos rumores, estamos a olhar na mesma para um equipamento Omni-Balance que será apresentado na IFA, e se tudo acontecer, como os leaks e rumores a vêm falando, é mais uma desilusão que a Sony nos dá. Caíram em leaks especificações daquilo que é o Lumia 550, 758, 150. Estes novos terminais, estamos a olhar para dois equipamentos de gama média e um equipamento de gama baixa, não prometem muito, mas prometem, acima de tudo, ter um preço vantajoso. Vamos lá ver quando é que eles podem sair oficialmente, certamente vamos ver na IFA, por isso vamos ficar atentos. E voilà, meus amins, aqui estão o Galaxy Note 5 e o Galaxy S8 Edge Plus, e ai, este nome é simplesmente irritante. No entanto, temos então novas imagens que aparentam ser estes novos terminais, infelizmente as imagens só nos mostram de frente os equipamentos, não nos dão um detalhe lateral, não nos dão um detalhe traseiro, não sabemos onde é que se atualiza a S Pen do Note 5, sabemos que a entrada 3.5 é do lado direito, pelo menos isso. Mas é interessante realmente vermos então aqui uma nova imagens e equipamentos que aparentemente serão lançados a dia 13 de Agosto para se anteciparem aos novos iPhone 6, ou 6S e 6S Plus, isto leva-me à pergunta do dia. Olhando para estas imagens, e eu sei que estamos a olhar para uma coisa muito pouca, mas olhando para estas imagens, acreditas num sucesso do Note 5 ou do Galaxy S6 Edge Plus? Deixa a tua opinião aqui nos comentários, sabes que é sempre importante e gosto de sempre saber aquilo que tu pensas. Na minha opinião, o Note sempre se diferenciou do Gama Galaxy e agora parece-se o mesmo smartphone, mas maior. Não sei até que ponto é que realmente é uma boa jogada da Samsung dar-nos um Note muito idêntico àquilo que era o Galaxy S6. O Galaxy S6 é bonito, mas tipo, são cenas diferentes e eu acho que a Samsung está a mostrar muitas cenas. Mas deixa a tua opinião aqui nos comentários. E vamos ao CCO de hoje, se não sabes o que é o CCO, está-se aqui pela primeira vez, é o Cenas Catitas Online. Cenas que podes fazer online e a ação, boé da catitas. Hoje temos um jogo frustrante, é tipo, é tipo um jogo flash do Flappy Bird. Ok, nada tem a ver com o Flappy Bird, mas o nível de frustração é idêntico. Percebem essa ideia? Ok, pronto. O jogo é basicamente muito simples, simplesmente carregar na tecla de subir, e subir à medida de escapar o laser que está em baixo e escapar também e conseguir evitar os espinhos que estão nos cantos. É mesmo um jogo frustrante, visto que, epá, eu não consegui passar dos 80 metros, mas deixa aí o teu recorde também nos comentários, é uma cena interessante. Muito bem, meus amigos, e é isto para saberem todas as notícias antes de elas saírem aqui em vídeo. Passem nos links na descrição, passem em forgenews.pt onde a tecnologia, lembrem-se, é falada em português. Eu tenho ainda um vídeo, uma mensagem importante para todos os leitores e os escritores, e infelizmente o YouTube baniu esse vídeo, uma mensagem super importante da Forge News para os leitores e espectadores. Por isso, o meu nome é Filipe Alves e até amanhã. Ah, bom fim de semana. Bom fim de semana.